Você sabia que o Rai é considerado um deus do futebol no PSG? Se liga aí! O Rai tem uma sala reservada para ele, e assim, é tão impressionante porque não é apenas a sala reservada para o Rai para uma pessoa, ele está em um salão em que é reservado para as empresas que patrocinam o clube, carro, olha o tamanho do Rai nesse mundo do PSG, ali tem uma sala para o McDonald's, aqui tem uma sala da L'Oreal, empresas gigantescas, multinacionais, e a gente está vendo o Rai, eu acho que é na parte principal aqui, que é bem entrada, do lado, onde fica do lado do logo do PSG, isso é simplesmente inacreditável, o tamanho do Rai, mostra aqui por favor, olha isso, olha o detalhe desse, imagina o Rai tomando um cafezinho aqui, ele entra aqui a hora que ele quiser, ele manda aqui, É, eu acho que para estar aqui, tu tem que ter uma bagagem, a bagagem, pô galera, eu passei muito tempo nessa área aqui, porque eu estava conversando ali com segurança, ele simplesmente é da Tunísia, né, de origem, A gente estava conversando ali, cara, e ele me deu uma aula do que era essa área, de como funciona aqui, do tamanho do Rai para eles aqui, torcedores do PSG, um cara super gente boa, ele se inscreveu aqui no canal mesmo, não entendendo nada de português, E ele me ajudou aqui, me deu muita informação, porque não é um tour guiado, esse aqui é um tour que você vai entrando e vai seguindo as etapas aqui, tem as placas sinalizadas, E ele simplesmente, Ziyech, o nome dele, Ziyech, até tem um jogador com esse nome, né, e ele me ajudou muito aqui, sangue bom demais, se inscreveu no canal, seguiu a gente, cara, que parceiro, E ele me ajudou aqui, se inscreveu no canal, 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 se inscreveu Obrigado.